Então, bora Tatinho! Tchau, tchau! Tchau, senhores! Acabamos de sair aqui de Canoa Quebrada e estamos indo para onde, meu amor? Para onde, meu amor? Estamos indo para Si... Para onde? Si! Si o quê? Se acontecer? Sucatinga! Isso aí, gente! Estamos indo para Sucatinga! Vai levar mais ou menos 54 minutos até a gente chegar lá! Mas, enquanto isso, vou mostrar um pouquinho dessa estrada linda que estamos entrando agora! Olha que paisagem aqui! Vamos lá! E agora? Vou aproveitar que a gente achou um mercadinho aqui na estrada! Vou lá comprar umas águas que a nossa acabou, né, meu amor? E ver se tem alguma coisa gostosa para a gente hoje! É isso aí! Vai lá, meu amor! Já vou! Beijo, Fico! Cuidado! Certo! Daqui mais ou menos uns 9 minutinhos que estamos chegando na praia, pessoal! Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da trajetória até chegar lá! A areia aqui na estrada é bem branquinha, olha! Bonito! E aparentemente, acho que... Quanto mais não é pra minha cabeça? Aparentemente, a estrada aqui tá bem boa! É de areia, não tem buraco até agora! Tem algumas casas aqui do lado que tem areia! E aí, meus amigos, não deu muito certo para chegar aqui em Sucatiga! Então, decidimos ir para Beberibe na Praia das Fontes! Meu amor, tá indo ali no material de construção! Ver se tem um adaptador para a gente usar na nossa extensão! Tem que ser um de 20A para 10A! E, às vezes, a gente tem um pouquinho de dor de cabeça com todas essas opções aí! E a gente tem um, mas a gente tem medo da defesa e a gente quer um reserva! Na verdade, a gente tinha dois, né? Aí, um deu problema, mas a gente só tá com um agora! Aí, a gente quer ter outro para ficar com segurança aí! E aí, papai? Cadê a mamãe, papai? Cadê a mamãe? Mamãe saiu e não levou a gente, papai! Mamãe saiu e não levou a gente! E aí? Deu certo, avião? Tudo certo, comandante! Sonho! Agora a gente tá passando aqui, creio eu, que seja um centrinho aqui no bairro! Mercadinhos, restaurantes, pousadas... Fala, meus amigos sonhadores! Acabamos de chegar aqui na Praia das Fontes! A gente vai dar só uma passadinha aqui! A gente já deu uma olhada ali no ponto de apoio que tem no iOverland! Tá fechada a barraca e eu acho que não vai dar para a gente ficar por aqui hoje à noite! Eu vou só mostrar aqui, ó! Com os trechos em algumas partinhas da Praia das Fontes! Ó! Praia das Fontes porque tem muitas essas regiões de bica, de água natural! Tem até um lagozinho aqui na beira da pista! Tá perguntando para o rapaz ali! O pessoal até nada aqui! Dizem que é uma água própria para consumo! Bem bacana! Vou atravessar aqui, mostrar a praia para vocês! Ali tem uma bica, ó! Que até escorre para o mar! Tem bastante energia eólica aqui do lado também! Meu amor ficou ali fazendo um lanche para a gente com a plantinha! Vai bater o rádio né? Vai bater o rádio né? Ei! Vamos ver! Vai bater o rádio aqui né? Boa tarde! Vou mostrar um pouquinho do mar, da Praia das Fontes! Já já tem o pôr do sol, seria bacana a gente pegar aqui né? Mas como a gente... Nosso ponto de apoio ali a gente não se sentiu muito seguro em ficar! Porque quase não tem local para estacionar e a barraca está fechada! Então aí fica difícil né? A gente ficar num local que... A gente nem sabe se pode ficar! Sem conversar com o pessoal assim! Tem um pessoal que a gente conversou ali, depois a gente boa e tal! Mas... Só deu algumas informações da região mesmo! Do local para ficar ali ao lado da barraca! A gente não tem nenhuma informação! E a barraca está fechada! Então... Não vai dar certo! Provavelmente a gente vai subir lá para Morro Branco! Lá em Bebelib já! Vim aqui com o Totinho para a gente tomar um banho! Talvez eu filme para vocês aí! Olha lá o sol indo embora já! Do nosso dia maravilhoso de hoje! Muita aventura né? Muita estrada! Muitas praias diferentes! É isso! Não deu muito certo aqui também na Praia das Fontes! Mas deu para a gente ir lá dar uma olhada! Saber o porquê da Praia das Fontes né? Que é aqui por perto da região! Tem bastante fontes! E também na praia em si! Tem uma fontezinha né meu amor! É! Inclusive um localzinho para o pessoal tomar banho com água das fontes! Água natural! Água doce! É isso aí! E agora nós estamos indo para onde meu amor? Para onde meu amor? É isso aí.. Morro Grande! Gente agora estamos indo para Morro Grande! Morro Branco! Morro Branco! E Beberibe... Estamos indo para Morro Grande Branco, meu amor Não, você está falando É brincadeira, gente Estamos indo para Morro Branco Em Beberibe Certo, meu amor? Agora é assim mesmo Porque O nosso dia a dia A gente vai passando por várias cidades Vários bairros Daí a gente vai lendo as plaquinhas Vai ficando o nome na nossa cabeça Se é Morro Grande, é Morro Pequeno, é Morro Branco Mas é isso aí Chegando lá, vamos mostrar tudo para vocês Mais ou menos 3 minutinhos Chegamos no nosso destino E eu espero que este destino Seja o nosso Itaú Se não for A gente tem a possibilidade De pegar a nossa cabeça e mudar para outro Itaú O que você está fazendo aqui Seu menino andanado Quer dar uma volta? Espera aí O melhor é você para dar uma volta Vem Fazer pipizinho Conheço o rebolado dele Reboladinho para fazer pipi Toma uma mãe que conhece um filho O que você está fazendo aqui? 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 Fala sonhadores, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí, estamos aqui em Morro Branco, Beberibe, vou mostrar aqui para vocês já de início a vista que nós temos aqui de cima, meio que um mirante aqui, tem um letreiro aqui de Morro Branco, que eu mostrei para vocês aí no iniciozinho, e temos essa vista aqui ó, que bacana né? A gente dormiu com essa vista hoje, acordamos agora há pouco, já já a gente vai fazer uma caminhada ali para visitar as famosíssimas falésias de Morro Branco em Beberibe. Aqui nós estamos já próximo da capital, mas tem algumas praias ainda para a gente ir visitando até chegar lá próximo de Fortaleza, e nós dormimos ali na frente ó, tem umas árvores que dá uma sombrinha também, Totinho e meu amor estão por lá, vou mostrar para vocês aqui uma igrejinha bem charmosa que tem aqui ó. Mais tarde quando a gente vier da caminhada, a gente vai tentar pegar uma água aqui, falaram para a gente que a partir das 3 horas eles ligam aqui uma fonte e dá para pegar água. a igreja de São Pedro, ela tem uma pracinha aqui, e a igrejinha é um local muito famoso aqui, muito gostosinho aqui a cidade gente, dá para passar uns 2, 3 dias aqui visitando Solésias. Vou mostrar para vocês ali mais uma vez ali a visão do mar e o mirante que a gente dormiu e acordou com essa visão, vou mostrar aqui para vocês. muito legal, esse é o bom de você morar no motorhome né, todo dia você tem a oportunidade de acordar com uma visão nova, com uma vista nova, olha isso daqui ó. Que bacana, o nascer e o pôr do sol são lindos aqui. Ainda tem até um outro local aqui para tirar foto também, acho que passou meio despercebida. aqui para mim, eu vi o pessoal tirando uma foto, vou ver se eu mostro aqui. Para quem vinha para cá, quiser tirar foto, tem vários locais diferentes de artesanato, tem uma aqui maior, logo aqui na entrada próximo do letreiro. E tem o pessoal lá na frente também, que fica embaixo das árvores também vendendo. Pessoal super simpático, super gente boa, muito acolhedor pessoal. e oferece ajuda, ó, artesanato aqui, mais um local para tirar foto, Morro Branco. Boa tarde gente. Boa tarde gente. Mais um local com vista espetacular. Agora eu vou lá buscar meu amor. Ela estava só terminando de subir uns vídeos para o YouTube. Eu estava preparando um tortinho aí para a gente fazer uma caminhada. Vamos lá nas falésias famosíssimas aqui de Morro Branco, em Beberibe. Passa muito turista, a gente está no meio da semana aqui, passa muito turista, o pessoal vem de longe para conhecer. Aqui é local de filme, foi gravado o Game of Thrones aqui. Aqui é um dos únicos locais do mundo, foram seis locais que gravaram, aqui é um dos seis que gravaram. Para vocês verem a importância do local e como vale super a pena vir visitar. Ali está a nossa casa, que a gente deixou a noite para a gente dormir. Tem outros motorhomes também. O pessoal está dando uma reformada aqui, deixando ainda mais bonito que já é. Bora para mais aventuras sonhadores. Estamos aqui já na nossa rota, nossa trilhazinha. Falaram aqui bem pertinho, já que iniciei as falésias aqui. Vamos iniciar aqui a nossa caminhada de hoje. Meu amor e o Totinho já estão aqui na sombra nos esperando. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Bom dia, pessoal. E o Totinho não vai dar bom dia, não Totinho? Hein, papai? Bom dia, papai. Tudo bem? Hein? Vamos passear? Vamos. O sol já está meio quente, está quase meio dia aqui já. O sol está bem quente já, mas vamos ver se a gente consegue fazer. Para a gente aproveitar bastante o dia. Aqui. Aqui já tem uma placa, ó. Meio acabada, mas sem a placa sinalizando o monumento natural das Faleias Beberibe. Como eu já falei para vocês no começo do vídeo, né? Local bem famoso, assim. Às vezes a gente que é brasileiro não tem nem a dimensão, né? Mas para você ver, né? É um local que foi gravado Game of Thrones. Então filmes, séries, novelas da Globo. Lá em Sucatinga, onde a gente passou ontem, foi gravado o episódio de No Limite. Então é uma região bem famosa. A gente não tinha esse conhecimento, né? Só depois que a gente foi pesquisar no Google e até a gente conversando com o pessoal morador aqui da região, ali onde a gente ficou, pernoitou. Eles que passaram algumas dicas para a gente. E a gente acabou tendo mais informações. Amor, vem aqui pelo gramadinho. Aqui pelo... Está melhorzinho, ó. Olha como a vista daqui já é bem bonita, ó. E é pertinho de onde a gente está. Dá uns 100, 200 metros no máximo. Bem pertinho mesmo. E já tem o início das falésias, já. Tem meio que um labirinto lá. O pessoal que está lá com a gente também já foi, já hoje. Eles falaram que tem meio que um labirinto e é bem bonito. Vou ver também se eu consigo levantar o drone para a gente fazer umas imagens aéreas. E lá está o mar. Eita papai, para a gente ir. Mas não sei por onde é que desce. Deixa eu ver se é por aqui. Olha, tem um pessoal ali na frente. Tá, pode deixar. É bem bonito. Pode até questionar assim. Ah, mas... Falésia. Já vim bastante. Já vim em Pipa. Já vim em outras praias e tal. Mas... É aquilo que a gente fala direto, né? Cada um parece que tem uma beleza especial. Um pouquinho, uma pitadazinha diferente, né? Deixa eu ficar querendo voar aqui. Então... Vale a pena vir dar uma olhada. Eu não consigo, eu não chego muito na ponta não, porque é meio que um barro, né? Então assim, sei lá, eu acho que é meio fácil de desmoronar um pouquinho, né? Parece bem bacana. Olha, galera, tem uma faixa estranha essa aqui, ó, pra passear, pra observar. Tem até um farol lá em cima. Não sei se a gente consegue subir lá. Por causa do sol que tá pesado já. Olá, boa tarde. Olá. Olá, meu amigo. Põe-lhe na guia também de lhe da ponta. Olha que bonito, gente. e é bonito mesmo ó ó e faz um caminho para chegar lá no mar e oi 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 senhor Vamos fazer o que tu não tem o totinho está um pouco agitado que ele escuta o barulho do mar, ele já quer correr para entrar na água, olha a altura disso, olha que bonito aqui dentro, dá medo de chegar muito na ponta, porque tem risco de desmoronar, olha que é muito bonito, mas confesso que eu tenho muito medo de ficar aqui em cima, e o amor e o totinho sumiu, onde que eles foram parar? Cadê eles? Amor? Amor? O totinho acabou de dar um susto na gente, eu fiquei naquela parte lá filmando onde o amor falou para eu mostrar para vocês, lá depois vocês viram que eu faleci, acho que o amor está brincando de esconde-esconde comigo, que eu saí de lá e não vi mais ninguém, daí eu saí procurando eles, daí vim até essa parte aqui bonita que eu estava falando para vocês, e quando eu olho para trás, só vejo o totinho descendo essa ladeira aqui igual um foguete, daí depois em menos de 20 segundos apareceu um casal ali falando que tinha um rapaz procurando um cachorro, foi tão doido ali em cima, daí eu falei assim, onde o cachorro tem aqui é o totinho né, daí eu subi tudo isso daqui de novo, daí eu falei, quer ver que é o amor? Quando eu olho o amor estava vindo ali, estava até passando mal, que o totinho se soltou e veio atrás de mim, mas agora já está tudo bem, vamos continuar mostrando aqui para vocês, agora não vamos tirar, e o pior gente que ele estava com a guia dele, ele deu um pivô lá no pai dele e se soltou e veio atrás da mãe, mas então continuando aqui mostrar para vocês, essa parte aqui ó, a tonalidade já muda, olha como é bonito, a gente aqui está saindo tipo um pouquinho de água né, eu acho que deve ser de alguma nascente, a gente, vamos ver onde que é, peraí, olha que legal, o totinho hoje está dando rola na gente, está saindo de dentro, creio que seja argila isso daqui, é argila né, está legal, que bonito, é bem bonito, eu acho que ali na frente já chegou na praia, é, chegamos na praia, e aqui é muito gostoso viu gente, muito gostoso mesmo, vale muito a pena parar um pouquinho, pegar um dia e vem conhecer, e aqui já chegamos na praia pessoal, olha que praia massa, as ondas estão fortes, mas eu acho que é por conta da que a maré está alta né, e aqui continua, é praticamente um riozinho né, a água vinha caindo, indo lá para o mar, mas é água de nascente, é água limpa, não é água suja não, bem legal. Boa tarde, o amor já está ali no mar com o tot, o tot já deu os mergulhos caninos dele, estava doido para entrar na água esse peixinho, hoje ele aprontou com a gente, não é essa dona, você aprontou com a gente, quase mata o seu pai do coração, ele tá sapeca gente, acho que cada dia que passa, ele tá mais sapeca, bebe essa água não neném, e agora a gente encontrou uma bica ali gente, de água doce, olha que bonito, vamos aproveitar e jogar uma água, dar um banho aqui no totinho, se refrescar, para a gente seguir viagem, porque talvez hoje a gente saia aqui do Morro Branco, e vamos para mais uma aventura que ainda não conhecemos, não sabemos o local certinho. Mas é assim, a vida de motorhomeiros é assim, cada dia é uma aventura, sem destino certo, isso que é mais gostoso. O totinho já está aqui se refrescando gente, olha que danadinha. Agora o amor vai lá também, vou molhar um pouquinho, porque aqui está muito quente, mas olha a vista que nós temos aqui, ó, tomando uma duchinha dessa, com essa paisagem, tudo de bom. Olha onde chegamos meus amigos, só que o meu amor já está fazendo ali, a vez dela tomar um banhozinho ali na bica, a águazinha natural, olha que massa, só tinha mamãe tomando, mamãe dele tomando banho na bica, de frente para o mar, toma banho de água doce e vai no mar, toma banho de água doce e vai no mar. E ainda tem essa paisagem, uma paisagem sem palavras aqui para ficar observando ainda. E depois desse delicioso banho pessoal, aqui com toda essa natureza, né, vamos pegar o nosso caminho para a nossa mansão, né meu amor? A hora que a gente tem que subir o drone, colocar água na nossa caixa d'água e seguir o próximo destino. Gente, eu acho que esse foi o banho mais lindo, mais gostoso que a gente já teve assim na natureza, né amor? É, nós já teve uns cachoeiros assim, né, mais na nossa maniatória até agora, porque fica na beira-mata, né, com as palésias e tomando banho de água doce, né, mas é bem diferente. É muito diferente, é muito gostoso, gente. A gente ia tentar voltar por ali, gente, só que a amarela está muito alta. E para a segurança do Totinho e de nós, decidimos dar a volta, voltando pelas falésias. E as ondas do mar estão fortes e a maré está bem alta. Elas batem com tudo aqui nas falésias e é um pouco perigoso porque com a força elas conseguem nos jogar na parede, entendeu? Então vamos voltar aqui para voltar tudo bem e em segurança. Vamos, filho! E essa entrada aqui, pessoal, de fato, é onde começa o labirinto das falésias, olha. Ali é a placa falando da entrada. Aqui é a entrada do labirinto e não do monumento das falésias. O monumento foi onde a gente entrou lá em cima. Mas a vista aqui, a gente pode passar umas mil vezes aqui e sempre vai tirar o fôlego da gente porque é muito lindo. É tudo tão alto, muito gostoso. E agora, gente, na hora de ir embora, vamos pegar um caminho diferente. Vamos ver se a gente encontra mais alguma paisagem para arrancar nosso fôlego. Você acha que dá para passar por aí, meu amor? Não. Não? Deixa eu ver. Vamos ver como que é. É, gente, não vai dar muito certo, não. A gente vai ter que voltar pelo mesmo caminho. Vamos lá, filho? Será que direitinho para vocês com mais calma que aquela hora eu estava procurando meu amor e meu filho? Ó, isso aqui também é uma parte diferente que a gente ainda não tinha entrado. Que bonito. Dá para tirar altas fotos aqui dentro, viu? Quem gosta de tirar foto vai se acabar. Porque o lugar é bonito, viu? Cada falésia assim que a gente vai passando, parece que é multicolors. Toda hora vai mudando a cor. Branco, creme, amarelo, cinza, preto, laranja, vermelho. Por aí vai. Várias tonalidades aqui. Ó, não sei se vocês conseguem ver, tem uma águia lá em cima. Ó, bonito. É bonito ficar ouvindo o barulho dela. Barulho não, o canto, né amor? Da águia. Como que é o canto da águia? Barulho que ela faz quando está voando. Tá dando aí para parecer uma coruja. Pelo menos pegando uma sombrinha agora aqui. Ó galera, vou mostrar aqui para vocês só uma outra parte aqui do caminho. Uma outra possibilidade aqui que eu vi que a vista parece ser bem bonita. Ó. São muitas opções, é um labirinto mesmo. Mas dá para você passar uma tarde, uma manhã inteira aqui só caminhando aqui devagarzinho. Curtindo. Agora o sol já está subindo, já está fazendo uma sombra. Já fica até mais prazeroso já. Eu acho que no começo da manhã e no final da tarde, a partir das duas, três, talvez sejam os melhores horários para vir. Ó. Ó que bacana, ó. Ó quantas curvas ele faz. Um labirinto mesmo. E olha a vista que vai aparecer, tá? Vai vendo, vai na expectativa aí. Vixe. Pior que tem uma casa e uns muros aqui. Eu achava que dava para... Eu achava que dava no mar. Caramba, velho. Lá de cima da... Você acha que está vindo no mar. Pegadinha do malandro. Na verdade eu já sabia já e enganei todo mundo aqui, inclusive a mim. Vamos ver só o que tem aqui no final. Ah, lá apareceu mal. É que aqui já são as casas dos moradores. Vamos voltar. Pegadinha, né gente? Lógico que eu sabia disso daí e vim só mesmo para fazer uma graça aí. Vamos aproveitar que vamos pegar a estrada. Vamos parar ali atrás da igrejinha que ali tem um ponto de água potável. E todo dia das 4h35 da manhã às 9h da manhã eles abrem para a população. Então está abastecendo as suas caixas com água, suas garrafinhas, né? Galão. A palavra que eu estava querendo achar era galão, na verdade. E abre das 4h35 até as 9h. Depois das 15h até as 18h. E é água potável. Água que você pode beber. Segurança. É lá para frente, amor. Ali ó. Isso, é por ali. Mas é indo de réu ou é indo de frente mesmo? Pode entrar de frente. Mas na de saída? Tem. Pode ir. Aí ó. Dá para fazer o retorno ali atrás. É a lateral. Então, você pode beber, fazer comida. É onde estão esses galhos aí, amor. Pode ir. Pode ir. Aí na lateral, acabando essa parede. Essa parede. Isso. Já é aí ó. Aí na frente é as torneiras. Tem do outro lado também. Aqui ó pessoal. Pode parar sim. Já brincha. Fala sonhadores. Já saímos do Morro Branco. Estamos a caminho até onde, meu amor? De onde, meu amor? Fala aí pro pessoal. Tchau. É o município de Cascavel. Vamos para a praia de Águas Belas. Muito bem. Tchau. Distrito. Tchau. Tchau. Tchau.